Nós temos que olhar para seis direções. A primeira é para frente, para saber para onde vamos, quais são nossos planos, objetivos, futuros. A gente tem que olhar muito para frente, para saber para onde a gente quer ir, para trás, para saber o que nós conquistamos. Porque às vezes a gente corre, 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 anda, percorre uma trilha de sucesso, uma trilha do que nós desejamos. A gente acha que não trilhamos, não conquistamos nada, mas conquistamos muitas coisas, aprendemos muitas coisas. Então a gente tem que olhar para trás. A gente tem que olhar para os lados, para saber quem está com a gente, quem abandonou a gente, quem continua e quem merece realmente o nosso carinho, nossa dedicação. Tem que olhar para baixo. Por quê? Para a gente ter a certeza que a gente não está pisando ninguém para conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos e que não precisa pisar ninguém para a gente conquistar tudo o que a gente deseja. Olhar para cima, para ter a certeza que Deus está sempre com a gente e não vai nos abandonar, porque as dificuldades são desafios que Deus coloca na nossa vida. E sexta, sexta direção, olhar sempre para dentro da gente para ter a certeza que mesmo que a gente fale, que a gente pense que está sempre certo, que a gente sabe tudo, a gente sempre precisa aprender mais.